Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Aponça aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar explicando pra vocês como é que funciona aí o modo ceifador de almas, galera Muita gente tá na dúvida e não tá entendendo que mata muita gente e tal Mas não ganha, então galera, vou estar explicando no detalhe Eu fiz uma partida aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona este modo ceifador de almas, beleza? Então vamos lá, galera, vamos pro vídeo aqui que tá insano Já vai deixando aquele like aí, se inscreve se não for inscrito e ativa as notificações Pra você não perder os próximos vídeos, só vamos Beleza, galera, eu tô aqui, ó, essa é uma partida gravada que eu fiz, tá? Pra mostrar aqui pra vocês como é que funciona aqui Você inicia aqui a partida, você tem um tempo aqui de invulnerabilidade Como você tá vendo aqui nesse tempo E durante esse tempo aqui você não consegue matar ninguém, você só inicia a partida, beleza? E agora sim você vai poder escolher que tipo de arma que você vai iniciar Você pode ter aqui hoje, tá tendo a XM8, MP40 e aquelas outras ali Deixa eu voltar aqui, ó XM8, M60 e SKR Você vai escolher a arma que você quer e pronto Aí já inicia aqui a partida, você tem 8 minutos, tá? A partida é de 8 minutos Você tem todos os seus equipamentos, né? Aqui você vem junto com o colete, capacete, no caso do AMP40 veio com o flashbang também E você vai matando Conforme você for matando os caras, vai enchendo essa barrinha aqui, ó Tá vendo? Eu já tenho duas, tá? Vai enchendo elas Quando ela encher no total, você vai poder clicar nesse botão Pra se transformar no ceifador de alma E aqui é que tá um negócio, mano Muita gente acha que abater pessoas aqui vai fazer você ganhar Mas não é bem assim, cara Você não precisa necessariamente só abater os jogadores aqui no modo Tipo, eu já tô com 3 abates Vocês vão ver quantos abates eu terminei no final da partida, tá? E o tempo vai passando No mapa, quando a pessoa atira, aparece aqui, né? Quando a gente começa a atirar, ó Como eu tô com a Moco, também o Marco, tá? E você vai vendo no mapa onde é que tá as pessoas Já já alguém vai se transformar em ceifador Você vai ver como é que fica, mano Tá vendo? Aí aqui vai enchendo, ó Tá vendo? E conforme for enchendo, você vai ganhando coisas Tá vendo aqui, ó Velocidade aumentada Então conforme você for aumentando essa rodinha aqui Vai pegando isso aqui As coisas vão acontecendo com o seu personagem Você vai ficando mais rápido, vai ficando mais rápido Vai dando mais Pode dar até mais dano, tá? Ó, já tô enchendo a outra barrinha Ó, agora eu tenho velocidade de movimento aumentada E a altura do pulo também aumentada Então agora eu tô quase como aquele hackzinho de velocidade, né? E agora eu já poderia apertar no botão aqui Pra eu tá me transformando no ceifador de almas Que é aquele bichão grande Você morreu aqui, ó Eu já tenho um ceifador aqui Você tem... O objetivo quando tiver esse ceifador, cara É você matar logo ele Porque se você não abater logo ele O que vai acontecer, mano? Ele vai fazendo pontos Porque só vale as kills aqui nesse modo Ganha que tem mais kill Quando você mata no modo ceifador, entendeu? Não é quando você mata no modo normal Assim que eu tô matando aqui Eu já tô com seis abates, mano Não é isso Aqui você vai ganhar Quando você tiver mais abates no modo ceifador Aqui tem essa barrinha Nessa barrinha aqui, ó Essa barra aqui é o primeiro Onde está o primeiro jogador, tá? Se ele conseguir chegar aqui no final Antes de acabar o tempo Ele ganha Ou se você estiver chegando aqui Antes de acabar o tempo Você ganha, tá? Então tá aqui, ó O primeiro lugar tá aqui Eu ainda não abati ninguém Então não aparece minha barrinha ainda Tá? Já já eu vou transformar no modo ceifador Eu tava pensando até quando eu tava jogando Que seria de quem matasse mais Porque eu já tô com sete kills, tá ligado? Olha lá, oito kills Eu fiz bastante kills nessa partida Só que não contou Porque o que vale É o que você mata Quando você tá em modo ceifador Tá vendo? Aqui, ó Tá igual aqui, ó Pronto Passou Alguém passou dele Deixa eu ver aqui Como é que foi aqui Por que ficou vermelho ali, mano? Aqui, ó Porque aqui eu me transformei No modo ceifador, cara Tá, ó Ó, eu morri Aí eu voltei Me transformei no modo ceifador Ó Cliquei no botãozinho de transformar E virei o ceifador E agora aqui Começa a contar a skill, tá? Quando você aperta esse botãozinho de correr Ele dá tipo uma carreira bem forte Assim, ó Vai pra cima Tá? E você começa a matar E aqui tem a sua barrinha De ceifador Ô, meu Deus Aqui, ó Barrinha de ceifador aqui embaixo, tá? É a sua vida de ceifador Vocês viram? Matei um Então eu parei aqui, ó Viu? Fiquei aqui com a barrinha Aí o segundo lugar Vai começar a matar também E a dele passa É a hora que fica aquele branquinho ali A hora que o outro ceifador Começa a matar mais do que eu já matei Tá? Deixa eu adiantar Ó, aqui, ó Pronto Aí aqui o primeiro passou Tá? É assim que funciona Então aí Qual que era aqui? Agora é encher novamente Se transformar de novo E sair matando gente No modo ceifador Você vai ver aqui, mano Que lá na frente Lá no final Ó o ceifador Ele tá com pouco aqui, mano Ele matou bem pouquinho Eu matei 16 Mas em abates normais O que não conta Tá? Não conta Então vamos lá Aqui eu enchi novamente Tá? Eu fiquei pensando Eu falei Não, eu vou fazer a partida toda Em modo normal Pra ver se vai adiantar Abater só Sem ser no modo ceifador Porque eu já tô com 20 kills, mano 20 kills Ou seja, eu matei cada um duas vezes Praticamente São 10 na partida, né? Ó Aí vai pra frente Aqui, ó Vamos adiantar mais aqui Já perto do finalzinho Aqui, ó Faltando 40 segundos Onde tá o primeiro aqui, mano? Tá? O primeiro que tava no modo ceifador Enquanto isso eu matei 24 E tô matando Tô matando Parece que eu vou matar bastante Aqui nesse modo Sem ser o ceifador Aí eu me transformei agora no ceifador Mas já faltando 30 segundos O que não vai fazer diferença Perto do primeiro que tá lá longe, né? Aí eu vou aqui finalizar esse aqui ainda Tentou fugir Colocou gelo e tudo mais Mas morreu Aí viu que minha barrinha aqui aumentou? Então quanto mais O objetivo do jogo É você matar Transformado No modo ceifador Não adianta nada Você matar muita gente Sem estar no modo ceifador Então você matou Deu o botãozinho Ativa o ceifador E parte pra cima Pra matar Tá vendo? Quase que eu ainda alcancei o primeiro Se eu finalizasse esse aqui Provavelmente eu alcançava aqui o primeiro Então vamos voltar Aí quando terminou a partida Eu esperei aqui Deixa eu voltar aqui pra vocês verem E o primeiro tá aqui O primeiro foi esse aqui O segundo esse E o terceiro esse Eu nem fiquei em quarto Eu fiquei em quarto Porque eu só matei três Tá vendo? O primeiro matou quatro Tá vendo? Então é assim que funciona o modo Você tem que matar No modo ceifador Não adianta nada Você matar O seu Eliminar O seu oponente Se você não estiver No modo ceifador Que não vai adiantar nada Beleza? Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vai deixando o like E se inscreve Se não for inscrito Ative as notificações Pra você perder As próximas novidades E eu vou ficando por aqui Tchau